Música Os deputados estaduais retomam as atividades na Assembleia Legislativa nesta primeira semana de outubro após a realização do primeiro turno das eleições gerais de 2022. Os parlamentares participam das reuniões, das comissões e das sessões ordinárias regimentais. Na terça-feira, 4 de outubro, acontece a sessão ordinária a partir das duas da tarde. Na quarta-feira, 10h30 da manhã, acontece a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E a sessão ordinária às duas da tarde. A agenda do parlamento é finalizada na quinta-feira, às 9h da manhã, com mais uma sessão ordinária.